E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o LHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Eu cansei dizer algo, por isso que aprendi a atirar. Rima não sem maldade, eu provo que minha rima é pra barra. Mas de escada, a bota que é logo, quem vai limpar o resto, salve álbum. Pode ser o álbum, Bob, pode ser o álbum, França, você é logo. Não adianta quem fica pra limpar as lambanças, quem faz é nóis, é o hip hop. Você não sabe, coloca a pita pra inteiro, não vem pra arrumar nada mesmo. Você acha que é o ganqueiro, eu sou o big bagunceiro. Sem maldade, camarada, a lambança já tá no hip hop de miliano. Tem os MC que paga de agressão, de mulher e os amigos passam pano. E isso mesmo que eu vou te batendo, eu sou como um padrão de veranda. Você apoia a lambança, então sou bem de titílio e vem com flor e preta. Quem é gris de mina toma chato em quatro quina. E filha, não chega aí, manda verso, mas a massa, mano, é chato em quatro rimas. Mandando você voltar lá pro fundão da lente, porque eu sei dizer, é esportado. Esse aqui já tá classificado, tô esperando chegar pelo estado. Tô esperando chegar pelo estado, por isso que você tá de vacilação. Presta atenção, cê tá esperando, eu já cheguei, é muito bom. Os dois de alta, meu mano, é quatro quina, quatro rimas com a barata. Tô perdendo no terceiro, passou quatro quina, meu filho, pega essa filha. Pega essa filha na lana, porque se cê ganha, virou burguesia. Não tem problema, tá ligado, parceiro? Cê ganhou ontem, amanhã já vai ser outro dia. Olha, cê entra final, porque nem tem problema, cê cia, você tá lá. Fica esperando eu chegar, e vai a tomar racismo do garrinho. Cê manda de camarada, vai vendo, eu apago seu balão de LED. Eu soube que o Cazuza é exagerado, a burguesia fede. Vai vendo, eu mando, que agora eu te mato. Isso daqui é um fato, olha pra mim, seu novato. Chama o Cazuza e nada na piscina de rato. Não, 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 não. Quem mais que falou que tu me assistia, mas tu não é cria. Eu vou te passar agora um papo de visão. Eu não te assistia, porque você não cabe na televisão. Isso aí, mano, eu sou esperto, não é culpa sua. O vacilão aqui filma de perto. Não tem calor, minha rima continua. Vai parecer o bigão, filma ladroto lá na rua. A do outro lado da rua, vai ser minha vez. É um enquadro pai de quatro, matando os três. É claro que não dá pra ver o bigão na televisão. Porque minha rima é de outra dimensão. E já você não cabe dentro delas. E sinceramente, você apanha na favela. Bigão na televisão, na verde ritual. Não dá pra ver o Johnny, a rima dá sem sinais. Derrima é o meu sem sinais que eu falo pra você. Fala que o bigão de quatro é o entendido proceder. Não faço necessário te dizer. A única coisa pra do Jesus é que deram pra você. Puta que pariu. Eu nunca falei que eu fiquei de quatro. Isso só esse cara ouviu. Qual é o teu inimigo? Veio do Rio de Janeiro no palco. Vai ter fetiche comigo. A parada de gato, fica o sábio que eu te mando pra lona. Você sabe, mano, o peito amaral. Sabe, mano, que eu te mando pra lona. Eu sou novete. Vai ter fetiche com a bobozona. Vai ter fetiche com a bobozona. Esse cara pega o microfone e se emociona. Eu sou novete. Nasci outra pessoa. Eu amassei o Johnny e tá tudo numa cor. Mas quem fala isso é a rasputa. Então deixa de ser uma puta. Você sabe, mano, com todo o respeito. Você vai pro poder do seu irmão jogar lentinho no seu peito. Bruta, na moral, eu tô lembrando do filme Isso Aqui Não. Agora eu falo pra Du, o Johnny Norbit, porque ele adora cair de boca no peru. Ele me chamou de corpo, me chamou de rasputa e vem direto pra aldeia. Qual é a sensação? Você não pode me mexer porque você não trouxe o seu irmão de matar a baleia. Tá ligado? Eu mato a baleia do improvisado. Meu mano tá ligado a rima alustina. E rasputa tá no carro, tu queres apertar a buzina. Aperta a buzina. Essa rima é fraca, eu juro que eu ouvi. Eu vou apertar a buzina porque eu atropelo o Johnny pra se estima de você. Calha o beck, bim-bim. Para a gente, tá me amando que o Johnny se alucina. Quem quer atropelar, aperta a buzina. Meu mano tá ligado, deixa eu te brincar. Se eu atropelar você, o meu carro vai voar. O teu carro vai voar. Por isso o Big Mac eu formato de bola. Eu posso pra você, eu posso quebrar. Você e o seu carro me chamam de quebrar mola. Você é doente, é com a bola. Sabe, meu mano, você vai ficar na história. Você falou que é bola, meu mano não tem oito. Porque agora eu vou encaçapar essa bola oito. Ei, vai encaçapar a bola oito. Acho que não. Porque você não rima aqui comigo. Você não é meu inimigo. Vem encaçapar a bola oito e tá nascindo cá de bico. Para de graça. Eu te mato aqui na praça. Vai sair com a perna dorta e você que comeu a bola grana achando que era ovo de codor. Ovo de codor não tem que ter a ver. Essa rima é muito clichê. Porque você sai do choro. Pra ganhar de mim, melhor você procurar a dança dos ovos de ouro. Para de graça. Sabe que eu te arrebento nessa praça. Já perdeu? E o que te resta é ir pra fazer a senhora fritar o ovo nessa testa. É a canção de fama. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Por que isso a vida é isso sem dinheiro? Se eu tenho mil trufas eu vou pro vagão. Ai, o meu negócio de baixado. É parceira aqui que eu tô ligeiro. Eu não vou dar uma cordinha. E fechado com os marrenequeiros. Fechado com os marrenequeiros. E eu fechado com o que no vagão. Faz o rap verdadeiro. Porque você que hoje é mofita. Esculpeza. Eu já gui uma bala 2015. Mões da treta. Agora, se o meu parceiro eu consigo fazer no meu Stein free. O K1. O Barreto. O Guri. Mais um Tivi. Do vagão quando faz falar. Que rimou aqui, essa é a norma Mas você nunca fez um rap entre o pão e a plataforma Cala a boca que eu tô persistindo Cala a boca que eu tô persistindo Você não me viu porque você tá vindo em casa me assistindo Presta atenção do moleque, não tô por empap Cantei oito anos de hip hop Oito anos de hip hop, no hip hop eu sei que tem o rap Só que eu fico aqui fazendo a rima e se eu trago aqui pros moleque Tava certinho assistindo, você fazendo um freestyle Só que não era isso do vagão, o vagão não tem pai, tem como fazer live Que legal, não vai se entender Mas graças a Deus aqui tem live, cante campeão da aldeia Se tá ligado, meu pai, eu tô elaborando O tempo passou, nas ganhas grana com rap, isso tá avançando Cante campeão da aldeia, da hora já assemelha E mas onde vagão, campeão da linha vermelha 3, 2, 1, e aí Tô pra te enchar o saco do vagão, sem ladainha Eu tô negado que você aperta a mão de gordinha Já é, cama não tem irrita O vagão que eu respeito é o salvador que tu imita Palmas, família, que vai dar um soma Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio, tava com a boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas te avacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu tag tá frio pra caralho Aí parceira, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prado você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prado Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o miço bem no teu cu Então demorou, trago a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um x de xabu Demorou-se aqui, agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo underfake Errar no erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse underfake Manda trazer a cadeira Yeah, yeah, yeah Sabe que eu tenho no coração Aí, prado, você tá muito emocionado Cê pergou pra sua própria emoção Demorou pra ser o soquinho, agora você é um otário E o prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira, pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada, vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira, eu vou te jogar na corda Depois vou dar um supréstimo pra ver se a corda é pra vida Então apeta pra cima, pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se arruar Mas esse cenário meu especial Tá cheio, cê tomou o especial Mas ele, só até de erro Demorou, isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou em cima do erro do prado Então eu tô no campo, pra eles muita treta Vem com bala de borracha, Ronaldinho é só caneta Mas tem favor, como agora é improvisado Quer saber mais que eu do Ronaldinho, ele é do meu estado Só fala de PM, do nada aliado Tá sabendo demais, acho que é um policial disfarçado Então vamos assim, então vamos assim Rimas em 3, 2, 1 Não sou policial disfarçado Toma paz advogado Que a policial sazinha Não tá preso, tá enjaulado Pois essa que é a cena Eles nos fazem refém Se eles podem matar nós Mas vai matar eles também É corona disciplina Mas o freestyle é cultura Combate só com rima Por isso que a gente faz trilha sonora Tiraram nós da praça E olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Olha onde a gente tá agora Não vai ter ponto final Quando eu falei de matar Foi de acabar a moral Não importa se é praça ou o palco Nobra-prima Os meninos do underground Faz a vibe subir pra cima A vibe subir pra cima Por isso eu não me rebaixo A vibe sobe pra cima A alma desce pra baixo Cê fala de mata A moral O tempo inteiro Camar dessa cultura Tem que me matar primeiro O sabota já morreu Tupac morreu também Vários mano do rap Morreu e mandava bem Mas sabe por que Sua rima é de caderno Não importa o seu corpo Só que o meu rap vai ser eterno Palmas Muitas palmas Muitas palmas